Aí, guys, o que a gente vai fazer? Eu já vou criar o sorteio da Nômade. Todo mundo tem a mesma chance com o sorteio da Nômade. Ah, Saulo, eu já criei a conta Nômade. Perfeito. Quem já criou a conta Nômade, a maior cota, usando o código de indicação Saulo, participa toda semana de 500 reais. Quem não criou ainda, tá perdendo a oportunidade. Então, baixa o app da Nômade, Inclamação Nômade, cria a sua conta usando o código de indicação Saulo, S-A-U-L-L-O. Faz lá o cadastro. É só você fazer a verificação dos documentos lá, abrir sua conta. Saulo, precisa gastar? Não precisa gastar nada. Se bem que a Nômade é um cartão pré-pago internacional, que você pode, quando você for viajar, você vai economizar bastante em questão de IOF, taxa administrativa e tudo mais. Pra fazer compras internacionais na internet também é super válido. Você economiza legal também. Só que se você não quiser usar o serviço da Nômade, você não precisa. Basta criar a conta que você participa toda semana de 500 reais. E digo mais, a Nômade tá com uma promoção também. Se você criar a sua conta e cadastrar, você no mundo com a Nômade. Baixe o app e use o código de convidado Saulo. Participe da promoção Você no Mundo. Use a sua conta Global Nômade. 10 prêmios de iPhone 15 Pro, mais duas viagens internacional com acompanhante. Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Darlene Chukusei. Nem fudendo que ganhei. Ganhou. Vamos lá depositar na conta do inscrito. Vamos lá. Cupom CALVO, 30% de bônus. Mano, vou depositar 150 dólar aqui para o inscrito. Vai entrar 195. Por quê? Porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Mas vamos lá, clã. 195 dólar. Vamos tentar ganhar uma skin para o inscrito aqui de 400. Uma Classic Slaughter. Eu quero ganhar essa Classic com 750. E atualizou a roletinha já, hein? É F radar. É F radar. Mamou, mamou, mamou. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu gostei desse foro desse jeito aqui. Eu gostei. Eu gostei. Então, toma! Tem como não gostar? Tem como não gostar? Depositamos 150, já ganhamos 400 e ainda tem 157. Isso é cupom CALVO, csgol.net, 30% de bônus. Tá lá, irmão. Classic Slaughter de 400 dólares na sua conta. Ai, radar, você já foi tarde. A roletinha do Profit chegou. E, mano, vou tentar ganhar uma Luv Slaughter para ele agora. Uma Hand Wraps Slaughter. Com os mesmos 750. 2,5% e fé. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus! Tá mais emocionante. Muito mais emocionante que o radar. Muito. Tá muito mais emocionante que o radar. Saulo, mas o som ainda tá meio bugado. É, tá um pouco bugado, mas... Meio que tá ou não tá? Depende do ponto de vista. Porque, tipo, na hora que ela vai parar, ela para de fazer o som, né? Só que imagina, tipo, na reta final já não tem mais o som. É isso. Basta você ter imaginação. Imagina uma roleta de verdade na hora que tá chegando ao fim. Não tem mais aqueles pininhos para fazer o som. É tipo isso. Vamos querer, Clá, essa luvinha para fechar com chave de ouro. Ainda temos 10 tentativas. Dá para querer muito. Mano, eu vou aumentar para 9.99 e a gente vai ter mais 6 tiros. 3.33! Ai, pior que não tá nem beitando. Ah, mas também não quero nem que beite também, não. Se for para beitar, paga. Paga, não se atreva a olhar o provébile ferro. Teve um provébile boladão? Então, toma! Mano, Classic Slaughter. Ai, essa luva não tá disponível. Mas tem essa Blue de Pressure, que é tão bonita quanto. Legal, show de bola. Vai que vai. Mano, 150 dólares virou papo de 600 dólares. Ai, chama no Profite. Caralho, irmão. Forrou o mundo, hein? Forrou o mundo, hein? Vamos abrir essas caixas gratuitas. E agora, 25 dólares praticamente, a gente vai abrir uma caixa Spirit pra ganhar mais uma skin pra ele. E já era. Ah, e aí foi meme. 7. É, foi meio meme, né? Mas tá bom. Mano, ele já aceitou lá a luva, ele já aceitou a faca, ainda tem a Mac 10 pra chegar. E, mano, ele não tinha faca, ele não tinha luva, agora ele tem. Ó, a faca veio Minimal Air, com pouco uso. A faca vale R$2,820 e a luva vale R$1,195. R$4.015. E mais essa Mac 10, que vai valer na casa dos R$50, por aí, né? Essa Mac 10 vai vir que jeito? A gente já viu o preço dela agora mesmo. Ela vai vir Minimal Air, Mac 10 Toy Box, R$37. Totalizando R$4.052. R$150, virou R$785. Que lindo, irmão. Que lindo, irmão. Chegou aqui a Mac 10. Mano, vamos dar uma olhada na faca primeiro. Olha essa faca, meu amigo. Olha essa faca, my friend. Ó o coração. Tem até um coraçãozinho de love aí pra você, irmão. E agora, a luveta. Float 0.36, poluvinha da hora, hein? Turvinha massa. Mano, é isso. Profitamos pra caramba aqui na conta do inscrito. CSGO.net, cupom calvo. R$150,00, virou R$780. R$150,00, virou mais de R$4.000,00. E fica o convite aí pra você colocar a extensão do Saulinho no seu navegador. Que em breve vai ter uma atualização muito fera na extensão. Onde assim que você fizer o aprimoramento no modo normal, no modo rápido não vai funcionar. Mas no modo normal vai funcionar. Já vai aparecer, logo que terminar a rolada, já vai aparecer o Provebly Fair embaixo. Você não vai precisar ficar abrindo o seu perfil pra ver o Provebly Fair. Só na nossa extensão. Ah, Saulo, isso aí é do CSGO.net? Não, é da nossa extensão. Então fica o convite pra você instalar a extensão do Saulinho. O link da extensão tá aí na descrição. Fechou? Um beijo do Saulinho pra todos vocês. Chama no cupom calvo, deixa o like no vídeo, comenta. O YouTube tá dando uma sabotada aí nos vídeos. Eu não tô entendendo por quê. Às vezes o vídeo fica com comentários restritos. Não deixa ninguém comentar. Mas se não tiver dando pra comentar, deixa o like aí pra fortalecer. Tamo junto. Um beijo e fui. Tchau. 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 Tchau.